Dados da Associação de Cédicos em Amplio de Moçambique, existem cerca de 20 mil pessoas com deficiência visual, filiados na associação. Hoje, o nosso convidado é Cércio Conceição, presidente desta mesma organização. Vamos entender que trabalho está sendo desenvolvido. Desde já agradeço a presença aqui, e que trabalhos tem desenvolvido. Muito obrigado pela oportunidade. Antes de ir direto à sua questão, gostaria de fazer referência que a CAMU existe há sensivelmente 22 anos. Ela nasceu em 10 de março de 1995, já teve quatro presidentes e eu sou o quinto presidente. O trabalho da CAMU tem vindo a crescer desde a sua fundação. Portanto, numa primeira fase, foi a necessidade de difundir espacialmente em todo o território, portanto, a presença da CAMU, os objetivos da CAMU. Atualmente, portanto, nós estamos em frente da direção da CAMU desde março de 2016. Portanto, existe um plano estratégico que irá funcionar até 2021, na altura das próximas eleições, se tudo, da próxima Assembleia, se tudo correr bem. E dentro deste plano estratégico temos cinco prioridades, que são designadamente uma das prioridades da capacidade institucional dos nossos recursos humanos. Aqui, é no sentido de nós melhorarmos a qualidade dos colaboradores da CAMU, tanto as pessoas com licença visual ou não. Temos a área, portanto, outra prioridade, que é o desenvolvimento do capital humano. Aqui, como o próprio nome diz, também a melhoria da qualidade de formação e conhecimento, não só da legislação. Temos uma outra área estratégica ou prioritária, que é a acessibilidade de novas tecnologias. Aqui, posso dizer que já conseguimos, até o momento, criar quatro salas de informática, na Beira, portanto, na SED, em Maputo, na delegação de cá, em Xaxai e em Kiliman, onde já estão a funcionar em pleno, estão a funcionar em pleno, as salas de informática e alguns colegas já têm um conhecimento mínimo de informática e isso facilitará a integração deles no mundo do mercado. Temos ainda a área da advocacia e lobby. Isto é uma continuidade também e temos feito sensibilização, conversas com os nossos dirigentes, não só na parte governamental, como também na área do empresariado, no sentido de permitir melhor integração e inclusão das pessoas com deficiência, não só na educação, mas o acesso às outras condições. Procuramos também, aqui dentro desta área, advocar junto do governo para a ratificação do Tratado de Marrakech, que é um documento que facilita a circulação de livros em formato acessível para pessoas com deficiência visual. Deixa-me referir aqui no âmbito da acessibilidade e novas tecnologias, que no próximo 15 de outubro, que é dia da bengala branca, também irá acontecer algumas sessões de sensibilização, no sentido de respeito à bengala da pessoa com deficiência visual. Como tem sido o ensino Braille a nível das delegações? Bom, o Braille, como sabe, é uma técnica de escrita e leitura para pessoas com deficiência visual. A CAMO, por ser detentora de membros com deficiência visual, tem essa obrigação de ajudar o governo, porque esta é uma parte que faz parte, que é responsabilidade do governo, educar. Nós, como associação, fazemos um encaminhamento dessas pessoas para a escola ou para o mercado de trabalho, sempre procurando acelerar o processo de aprendizagem do Braille, uma vez que temos alguns sócios que têm conhecimento do Braille, porque não têm outra ocupação, a partir dos projetos que nós vamos dando, os colegas nas delegações são selecionados e vão ajudando os outros colegas. É uma questão de solidariedade. Sr. Presidente, muitos séculos para o ensino superior optam por o curso de sociologia ou, ou seja, ciências sociais. Qual é a razão para não a escolha dos outros cursos? Isto tem a ver exatamente com a entorização inicial. Muitas vezes costuma-se dizer que nós vamos adquirindo as nossas qualidades de acordo com o mundo onde vivemos, o meio social. Infelizmente, esta situação das pessoas com licenças visual em Moçambique, ter a inclinação para o curso da área de licenças sociais, concretamente sociologia, tem a ver muito com a fuga, por exemplo, de matemática. Por quê? Porque as pessoas têm uma... Os professores, primeiro, têm uma preparação muito pequena ou até quase exígua no como dar, explicar as suas condições visuales. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua explanação. Assim termina a rubrica Mais Vida. O nosso convidante foi o presidente da CAM, Sérgio de Conceição. Estimado telespectador, obrigado pela audiência. Continuam a acompanhar o programa da TV Surdo. Até a próxima semana.